Você já pensou em abrir o seu inventário e ver bastante runas pra você usar no momento que você quiser? E também subir o level do seu personagem sem se preocupar se as runas vão dar? Pois é, saiba que isso aí pode chegar pra você, é só ir na descrição. E de brinde você vai levar uma mão da Malenia, uma rio de sangue e uma lâmina da Eleonora, entre outras que vocês também podem escolher, entre outras que vocês também podem ganhar de brinde, beleza? Tá afim de adquirir runas? Vai na descrição e saiba mais. É isso aí, rapaziada. Ainda não é a nossa DLC, né? Mas sim, já tivemos uma atualização dentro de Aldering, patch 1.09. Lembrando que pra quem não me conhece, eu primeiro falo pra vocês o patch note e algumas mudanças que teve, e depois a gente faz um vídeo mais elaborado mostrando todas as modificações que de fato aconteceu na versão 1.09 de Aldering. Porque teve nerfs, teve buffs e a gente vai ver isso aí mais pra frente em outro vídeo. Mas o que mais interessa pra nós, rapaziada, é que pra Playstation 5, Xbox Series X e PC, tivemos o Ray Trace, tá? Então tá aqui, ó, para as versões de Playstation 5, Xbox Series X e PC. Isso aí que vocês estão vendo é uma comparação dos dois, tá? Do seu lado esquerdo não tem Ray Trace e do lado direito tem o Ray Trace ativo no Playstation 5, tá? Essa aí é a comparação que eu fiz aqui no meu console pra mostrar pra vocês, beleza? E também, rapaziada, isso aí é um vídeo com o Ray Trace ligado, tá? Obviamente, quando você ativa esse recurso, você perde FPS, tá? Então o FPS fica aí, deve ser na caixa dos 30 FPS, se eu não me engano. Tá? Eu não sei quanto que tá de FPS aí. Mas você tem ainda a opção de colocar lá se você quer fidelidade ou se você quer desempenho, né? Ou se você quer Ray Trace, tá? Ainda tem essas opções pra nós aí. Eu vou tirar o Ray Trace, prefiro jogar sem o Ray Trace e com desempenho a 60 FPS, que é bem melhor, tá? Mas vamos lá, rapaziada. Esses aqui foram os ajustes, beleza? Que nós tivemos dentro de Outer Ring. Eu sempre deixo um pouquinho aqui, caso vocês queiram ver com mais calma, pra vocês pausar o vídeo. Tá? Vocês pausam o vídeo e olham com mais calma, beleza? Mas, que nem eu já falei pra vocês, depois vai ter um novo vídeo falando sobre o que de fato foi nerfado, o que de fato não foi nerfado, o que de fato aconteceu dentro de Outer Ring. Esse vídeo aqui é mais pra falar pra vocês que sim, teve uma atualização. Pelo menos no PlayStation 5, a atualização pesou 5 GB, tá? 5 GB de atualização. Eu não sei nas outras plataformas, eu não sei se no Play 4 ou no Xbox One pode vir menos, por conta de não ter o Ray Trace lá, beleza? Não sei. Mas pro PlayStation 5, 5 GB, veio aí essa atualização, tá? Aqui nós tivemos bastante ajuste na Cinza de Guerra, depois eu vou dar uma olhada com mais calma, testar na prática e eu trago pra vocês o que de fato aconteceu dentro do game. Beleza? Era isso que eu queria mostrar pra vocês, tá, rapaziada? Aqui tivemos uma atualização dentro de Outer Ring, patchzinho 1.09. Então, quando você chegar em casa do trabalho ou da escola, ou se você não tá jogando Outer Ring, já pode ligar o seu consolezinho e já atualizar, tá bom? As especificações pra técnica de Retrace no PC, tá? No mínimo é esses requisitos que você precisa ter no seu PC. No mínimo, no recomendado, é isso aqui que você precisa ter. Vem que vem pesado, beleza? Então é isso aí, rapaziada. Forte abraço a todos vocês, fiquem com Deus e a gente se vê no futuro. Prisando de runas, só aí na descrição. Tamo junto, é nóis.